Tiaguinho can't fly Tiaguinho can't touch the sky Você fraga computadores, velho? Computadores e tal Você tem que ver o PC do Tiaguinho, só Violento demais, velho Customizado do it yourself, fraga A iMac Turbo, a Laser, o Overclock e tal O Alter Cooler O pai do Tiaguinho tem a carteirinha da Microsoft, fraga Steve Jobs, antes de morrer, do hospital, ligou pro pai do Tiaguinho Alô, pai do Tiaguinho, aqui é o Steve Como é que faz pra eu cagar no meu legado, velho? O cara manja tudo, marketing e tal, fraga Ô, velho, você fraga filmes, cara? O Tiaguinho, ele tem o próprio cinema dele, no quarto dele, velho 10 mil caras, tela, é tipo um aquário, assim, fraga Só que em vez de peixes, velho, tem filmes Fraga, velho Todos os gêneros, velho, todos os gêneros Se você imaginar, tem lá, velho Drama, tem ação, tilápia, tem ficção científica Porque o pai do Tiaguinho, filho, o cara tem a carteirinha do Hollywood, sou O pai do Tiaguinho fundou a UCLA, fraga É, sou, o cara deu aula pro Jorge Lula, Steve Spielberg Deu aula pra esses caras todos, sou Jorge Lucas mesmo, sou Alô, pai do Tiaguinho, aqui é o Jorge, tal Me ajuda a escrever o episódio 4, episódio 5, o 6 Aí antes de fazer o episódio 1, ele perdeu a carteirinha do pai do Tiaguinho, fraga O pai do Tiaguinho avisou ele, velho Jorge, Jorge, esse negócio de nome composto É coisa de cara que vai se vender pra Disney ainda um dia, velho Abre o olho, cara Aí, ó, o que que tá rolando aí agora na sociedade, velho O pai do Tiaguinho, 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 o pai do Ti